A crise está a fazer muitas vítimas, mas está também a encher os bolsos a quem já tem muito. Os ricos estão a ficar mais ricos e assim devem continuar em 2014. De acordo com uma lista elaborada pela Bloomberg e que não contempla nenhum português, Bill Gates surge no topo dos homens mais ricos do mundo. Só em 2013, o fundador da Microsoft aumentou a fortuna em cerca de 11 mil milhões de euros. Bill Gates tem agora no milheiro cerca de 57 mil milhões de euros. Uns trocos mais abaixo, no segundo lugar, surge Carlos Slim. Ele foi o mais rico do mundo até maio, mas uma mudança na lei mexicana penalizou em mais de mil milhões de euros. Isso ajudou Bill Gates a tirar ao mexicano a liderança. O dono do Império Espanhol Zara fechou o pódio de 2013 as maiores fortunas do planeta. Ainda assim, Emmanuel Ortega é o homem mais rico da Europa, com uma fortuna avaliada em mais de 47 mil e 500 milhões de euros. Quanto aos portugueses, por fim, a revista Exame elaborou em dezembro uma lista que coloca a América Moria no topo. O empresário português tem uma fortuna de 4 mil e 500 milhões de euros.